Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério São João Batista, em Votorantim. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial, uma homenagem para o empresário João. O João, pessoal, que tinha uma empresa de entregas aqui em Votorantim, ele há dois anos estava namorando uma jovem, e esse namoro ele resolveu levar à frente. Ele, então, chamou seus amigos e se reuniram em uma represa, pois naquele dia estava muito calor e era um local adequado para estar se comemorando aquele que seria um dos dias mais felizes da sua vida, o dia em que ele a pediria em casamento. Todos se reuniram naquele local e algo que era para terminar de uma forma tão alegre e bonita, infelizmente, terminou de uma forma trágica. O João, pessoal, estava lá reunido com seus amigos, com a sua namorada, e ele fez o tão aguardado pedido de casamento. Ao fazer o pedido, eles tiraram uma foto e aquele foi o último momento dele com vida, pois cinco minutos após ele a pedir em casamento e tirarem aquela foto, ele com seus amigos entraram na represa para nadar e ver até onde eles conseguiriam ir. Infelizmente, o João e o seu cunhado ficaram para trás. Algo de estranho aconteceu. Mas o cunhado do João conseguiu se agarrar em um tronco de árvore, se salvando. O João, pessoal, infelizmente, não conseguiu nadar até a margem. Ele desapareceu e foi encontrado apenas uma hora e meia depois pelo corpo de bombeiro que foi acionado pelos seus amigos. Um momento que era passeio de alegria, mas que, infelizmente, terminou em tragédia. O João, ele fazia muitos planos ao lado daquela que seria a mulher que viveria a vida inteira ao seu lado. Eles já haviam até planejado onde seria a lua de mel, pois eles iriam se casar no ano de 2021. Então, para esse jovem, cheio de sonhos, cheio de metas a cumprir na vida e que tinha apenas 24 anos de idade, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Uma homenagem feita com muito respeito, que se estende a todos os seus familiares, amigos, as pessoas que sentem a sua falta até hoje e não esquecem esse fato. Não queremos aqui abrir feridas, mas, de uma forma carinhosa, mostrar o respeito que nós temos pela história dele. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o corredor onde o João está sepultado, né? É esse túmulo aqui, ó. Túmulo muito bonito mesmo, muito bem cuidado, ó. Vocês podem ver, ó. Tá tudo bem lacradinho. Muito bem feito o túmulo, né? Pela família. E aqui tem outros membros da família também, ó. Tem um corredorzinho aqui, eu vou passar. Mostrar mais de perto para vocês. Tem flores aqui, ó. O pessoal coloca flores, né? Aqui, ó. E aqui, a placa do João, né? O seu nome completo é João Guilherme Torres Fadini. Ele nasceu no dia 22 do 6 de 1996 e faleceu no dia 31 do 8 de 2020. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. E aqui, a sua foto, né? Sempre com um sorriso no rosto. Um jovem muito alegre, né, pessoal? Mas, infelizmente, esse fato acabou interrompendo a sua vida, né? E o que fica são os momentos felizes que ele teve ao lado das pessoas que ele ama e que ele admira, né? Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E aí E aí Amém. 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 É isso aí pessoal, essa é a nossa homenagem para o João, uma tragédia sem fim, algo que abalou muito a sua família, as pessoas que o respeitam e o admiram. E eu vi algumas reportagens falando que depois do que aconteceu, a sua noiva foi na mesma represa e lá ela se batizou em uma igreja evangélica, um momento de muita emoção na vida dela e na vida de todos que se faziam presentes, pois lá ela ao tocar na água sentia a presença do João. Então é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela memória, a história dele e por toda a sua família. Amém. 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 Amém.